Então meus amigos ao trocar o freio da sua moto, as pastilhas de freio da sua moto, que tem freio a disco obviamente, e o freio fica pegando ali, você sente que a moto tá, parece que freada, fazendo mais força do que o costume, tem que acelerar mais e gasta mais combustível e também esquentando muito o disco. Então a situação era o seguinte, aqui tá as pastilhas que eu troquei, né, pensando que eram só as pastilhas, já tava bem gasta do lado que se movimenta o pistão, já tava quase no ferro praticamente. Daí eu pensei, vou só trocar, né, e coloquei duas novas daí, aqui tá as duas novas, a diferença das novas. Coloquei duas pastilhas novas na moto, que é um abismo, né, mas esse vídeo vai servir pra todas as motos. Daí pra minha surpresa, continuou pegando, continuou, parece que daí o freio não ia pra trás mais, ele ficava apertando ali na moto ali, e aí a moto tava freada. Daí o que que eu resolvi fazer? Resolvi ter que desmontar todo o freio aqui, como vocês podem ver. Eu desmontei o freio da bis, tirei os dois pistãozinhos, o direito e o esquerdo, pra poder fazer um polimento neles aqui, ó, porque eu acredito que eles não estavam voltando pro lugar certo, devido a sujeira que estava aqui. Daí eu tirei os dois pistãozinhos, lixei com a lixa 320, aqui tá a lixa 320, e aí dei um polimento neles, ficaram bem polidos, como vocês estão vendo no vídeo aí, ó, sem nenhuma sujeira, e eu higienizei bem aqui, limpei por dentro ali, que tinha umas crostasinhas. Passei um paninho, depois usei um cotonete ali, tá bem limpinho por dentro. Olhei os retentor, tem dois retentor aqui, eles estão em bom estado, que o problema dele não era vazamento, é só que ele estava com as pastilhas velhas, eu coloquei duas pastilhas novas pensando que ia resolver o problema, mas daí ele ficou freando a roda, porque os pistãozinhos não recuavam o suficiente. Eu fiz eles recuar pra colocar a pastilha nova, mas depois, no apertar o freio, eles voltam, apertam a pastilha e não conseguiu recuar pra liberar a pressão das pinças de freio. Então, o procedimento é esse. Daí como eu saquei isso aqui, os pistãozinhos, foi o seguinte, eu peguei o alicate, um pano pra não machucar os pistãozinhos, né, peguei um pano, como ele estava ali, bem pro lado de dentro, e puxei eles assim pra fora, fazendo bastante força, né, mas tem uma outra estratégia também, que é, quando ela estiver no lugar ali na bis, a pessoa pode tirar as pastilhas novas que colocou, ou as velhas mesmo, pra colocar as novas, e quiser fazer esse procedimento antes de colocar as pastilhas novas, pra dizer, né, que eu acho mais o ideal, tirar as pastilhas velhas, e aí apertar o freio lá na frente, e fazer esses dois pistãozinhos sair o máximo possível aqui. Aí depois drena o fluido de freio aqui, como eu vou mostrar pra vocês, eu drenei o fluido de freio aqui, aqui ó, aqui tá o reservatório, como vocês sabem, do fluido de freio, eu tirei a tampinha dele, é duas, é dois parafusos Phillips, cabeça Phillips, e drenei aqui o fluido com uma seringa, uma seringa de injeção, drenei ele, e aí desmontei ali embaixo, e a ferramenta que precisou foi pra soltar a pinça de freio aqui, a mangueira flexível é a chave número 12, chave combinada número 12 milímetros, né, depois, claro, pra soltar a roda, você vai precisar da chave 19, de boca, e a chave 14, que não tá aqui agora, e pra soltar a pinça de freio, a pessoa vai precisar da chave combinada 12 milímetros também, que é essa chave aqui, mas pode ser chave biela, o importante é ser 12 milímetros, chave 12, chave 19, e pra soltar ali as pastilhas de freio, precisa de uma chave Allen 5 milímetros, essas são as chaves que precisa, e a chave Phillips ali na frente, como eu tinha dito pra drenar o fluido de freio, e o procedimento é simples, daí depois, como eu falei, se a pessoa quiser sacar aqui os pistãozinhos com alicate, só botar um paninho e puxar eles com muita força, ou se quiser ali, quando ela estiver no lugar ali, pode tirar as pastilhas velhas e apertar o freio lá, que os pistões vão sair pra fora quase, dá pra empurrar eles até eles ficarem quase saindo pra fora aqui, aí depois a pessoa drena lá o fluido de freio, pra não fazer sujeira no chão, bota no recipiente e acaba puxando o restante com alicate aqui, e aí pega a lixinha, dá um polimento nos pistãozinhos, limpa bem aqui, higieniza tudo, bota um pouquinho de fluido de freio novo aqui nos retentor, e aí coloca eles pro lugar, desse jeito aqui, pega uma extensão desses kits de soquete, chave soquete que vem, e aí pega uma dessas extensões e coloca que dá bem certinho aqui dentro, aí posiciona bem ele primeiro com a mão aqui, e aí depois só pegar um artelinho, uma marreta de borracha e bater aqui, até o pistão entrar quase todo de volta pro lugar. E aí depois é só colocar a chapinha aqui no lugar, essa chapinha aqui que quando você tirar você vai ver que vai ter essa chapinha aqui, que é segura as pinças, e depois colocar as duas pinças no lugar aqui, não tem como errar praticamente, colocar as duas pinças direitinho no lugar, depois que colocou os pistãozinhos né, elas vão nessa posição aqui, as duas, como vocês estão vendo, e aí vai um parafuso aqui, que é esse aqui ó, que é a chave Allen que precisa dele, que eu comentei, ele vai aqui, e ele vai apertando as pastilhas aqui por baixo aqui, e aí a pessoa só parafusa aqui, e depois vai uma tampinha aqui na frente aqui, com a chave fenda, para proteger de entrar sujeira. E aí feito isso aí, já está pronto para colocar ela ali no lugar, ali nas bengalas da moto, e depois colocar o fluido de freio lá no recipiente, e começar a fazer a sangria do freio, daí que a sangria vai bombando o freio, e vai abrindo ali o parafuso sangrador, esse parafuso aqui ó, o freio dá umas três bombadas, cinco no manete, umas cinco bombadas, segura, e alguém abre esse parafusinho aqui, bota uma manguinha aqui para cair no recipiente, o fluido de freio não contaminar o chão, e aí fica segurando no manete, dá uma abrida, fecha de novo, dá mais cinco bombadas no manete, fica segurando, abre de novo, até parar de sair as bolhas de ar. E aí feito isso, está pronto o serviço daí, para parar de ficar pegando ali as pastilhas novas na pinça de freio, depois de colocar as pastilhas novas, que foi o meu caso daí. Pode ser que alguém daí só troque as pastilhas e não fique pegando ali, mas o meu ficou por causa da sujeira nos pistãozinhos. É isso aí pessoal, se esse vídeo ajudou aí, dá um likezinho aí para incentivar a fazer mais vídeo de dica, que eu não vi esse vídeo aí na internet. Feito? Feito? Feito?